Queda da Selic, o que muda nos seus investimentos? Poupança, Tesouro Selic, CDB, LCA. Quer saber o que vai acontecer com a rentabilidade? Então, este vídeo foi feito especialmente para você. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu coach financeiro, e seja muito bem-vindo ao Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Se você está chegando agora, neste exato momento, e ainda não conhece esse canal, é hora de se inscrever, acionar aquele sininho para que o YouTube te avise em primeira mão assim que eu publicar um conteúdo para você, e deixar o seu like e seus comentários para que eu possa ler cada um deles e deixar uma resposta específica para a sua dúvida. Bom, neste exato momento, você deve estar se perguntando, Anderson, com uma Selic meta a 8,25% ao ano, o que muda, então, na famosa caderneta de poupança? Bom, antes de falar sobre isso, vamos lembrar que com uma Selic, numa taxa de 8,5% ao ano, nós tínhamos a seguinte regra para a poupança, 6% ao ano mais a TR. Com a nova mudança, quando a Selic estiver abaixo de 8,5%, a poupança passa a render 70% de quem? Da Selic. Se nós pegarmos a nossa calculadora e colocarmos lá 8,25% e pegarmos 70% disso, vai dar aproximadamente 5,78%. Então, está aqui, 5,78%. Lembre-se que toda vez que eu vou falar com uma taxa, sempre é ao ano. Quando eu for dar um exemplo que for mensal, eu vou colocar uma observação para você, mas entenda que aqui vai ser tudo uma rentabilidade anual. Então, com a Selic meta a 8,25%, com a Selic Over, vai ficar um pouquinho abaixo de 8,25%, vai ficar por volta de 8,15%, 8,14%, vamos descobrir isso nos próximos dias. A poupança para quem depositar a partir dessa nova, nos próximos dias, na hora que completar 30 dias, que é a data de aniversário, você vai estar recebendo 5,78% ao ano. Então, e agora o Tesouro Selic? Vamos imaginar, então, o que vai acontecer com o Tesouro Selic. O Tesouro Selic estava rendendo, antes desta queda, 9,15%, que é a Selic Over. 9,15% ao ano para os seus investimentos. Para quem depositou, antes da reunião do Copom, antes da mudança da Selic meta, todas as suas rentabilidades estavam aqui. Então, até aqui, você ganhou 9,15% ao ano. Nos próximos depósitos, nas próximas compras do título do Tesouro Selic, e também para a nova valorização dos depósitos feitos, você vai ter uma rentabilidade que deve ser de aproximadamente 8,15% ao ano. O que eu estou dizendo aproximadamente? Porque no momento da gravação desse vídeo, nós só temos os dados da Selic meta. Eu ainda não tenho os dados da Selic Over, que é aquela Selic medida todos os dias, é de forma real. Então, eu acredito que vai ficar em torno de 8,15%. Então, quer dizer que, a partir de agora, quem depositou no Tesouro Selic, passa a render apenas 8,15% ao ano. Bom, então agora, você pode analisar, se investir no Tesouro Selic, dependendo do tempo que você for ficar, lembrando que o imposto de renda, ele é regressivo, para cada, até 6 meses, é 22,5%, de 6 meses a 1 ano, 20%, de 1 ano até, finalzinho, 2 anos, 720 dias, 17,5%, e acima de 2 anos, 15% ao ano. Então, é hora de você identificar, comparar se o seu investimento vai ser para um prazo menor, se a poupança vale a pena, ou se o Tesouro Selic vai trazer mais rentabilidade para você. Bom, mas calma, não sai de ainda não, ainda tem mais análise. Olha, o que nós vamos falar agora? Do famoso CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Por que a Selic também vai afetar o CDB, Anderson? Muito simples, porque a maioria dos CDBs, eles são atrelados ao CDI. É verdade que tem o CDB prefixado, e tem o CDB indexado ao IPCA, também existem esses outros dois, mas eu quero falar agora do CDI. Suponha que você estava com um CDB que, antes da mudança, estava rendendo 117% do CDI. Como eu já citei em vídeos anteriores, falando sobre CDB, LCI, LCA, se você ainda está com dúvidas, vai ter um vídeo aqui em cima que vai te explicar tudo sobre isso, ok? Bom, como a Selic, ela sofreu uma redução, o CDI, ele estava em torno também de 9,14. Isso quer dizer que você estava ganhando 17% a mais do que o CDI, se você tivesse aplicado nesse CDB. Vale lembrar que você, provavelmente, já recebeu uma oferta do seu banco de um CDB que era 90, 94, 95% do CDI. Isso quer dizer que você estava ganhando menos do que o CDI. Para você ganhar mais do que o CDI, o seu CDB, provavelmente, de uma corretora, vai te oferecer mais do que aquele percentual. Então, neste caso, você ganharia 17% a mais do que os 9,14. Então, aqui, olha, 117 dos 9,14. O que muda, então, o Anderson com a nova Selic meta? Muda que agora, provavelmente, o CDI, ele vai ficar em torno de 8,14. E, neste momento, você ainda vai continuar ganhando o seu 117%. O que mudou? Mudou agora a base. Ao invés de ser 117 de 9,14, vai ser 117 de 8,14. Então, vai diminuir um pouco a sua rentabilidade, mas você ainda continua ganhando 17% a mais do que a taxa do CDI. Então, se você pega um CDB que o seu banco oferece 100% do CDI, significa que ele está te pagando 8,14% ao ano. Então, o seu objetivo é procurar, encontrar, garimpar um CDB que seja mais do que 100% do CDI. Assim, seus sonhos serão realizados em menos tempo, não é verdade? Bom, e agora vamos falar do LCA e do LCI, que são os ativos que têm a característica de não cobrar o imposto de renda. E acredito que você já saiba disso. Se não, olha, vou te deixar mais um vídeo aqui em cima para você acessar e ter este conhecimento aqui no canal Excelência no Bolso. Então, suponha que o seu LCA, ele te ofereça 94% do CDI. Então, novamente, quando o CDI estava 9,14, você estava ganhando 94% dos 9,14. Com a mudança da Selic Meta, o CDI vai ficar em torno de 8,14. E o que isso muda, Anderson? Muda que agora eu continuo com os mesmos 94%. Só que agora os 94% têm uma base diferente. A base dele é o 8,14. Qual que é o seu grande desafio? É identificar se um CDB, mesmo após o desconto do imposto de renda, vai ser mais vantajoso do que um LCA. E isso vai influenciar não só um percentual, mas uma questão também de valor, do aporte que você vai fazer para que você consiga um LCI, um LCA com esta rentabilidade. Então, é importante atrelar o valor que você vai investir, se você vai investir todos os meses, se você vai deixar por dois anos, por três anos, por quatro anos. Acredito que sejam muitas dúvidas, não é verdade? Bom, para que eu possa te ajudar de uma forma mais específica, que tal acionar agora aí para se inscrever neste canal, deixar o seu like, aquele joinha, para que eu saiba que eu estou fazendo diferença na sua vida, para que você possa também compartilhar com seus amigos no WhatsApp, na empresa, na faculdade, na igreja, no barzinho, e sobretudo, claro, deixe a sua pergunta, deixe o seu comentário, conta para mim se você está gostando, se está valendo a pena você ir assistir os vídeos que o canal Excelência no Bolso, o projeto Excelência no Bolso está fazendo para você, eu gostaria muito de saber a sua opinião, então, se este vídeo fez sentido para você, espero que você compartilhe com muitas pessoas e a gente consiga junto, ajudar mais e mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço do Anderson Gonçalves. tchau, tchau.